E aí Achou? ...aqui por gentileza, ó Humm... Vou alixar? Só tem um alixando! Ó a Virgiqueira, a coragem, a vergonha na cara, ó lá Só tem um alixado, ó Você vê como já pegaram coragem? Ó lá Isso, limpa Com a mão não Tá arrancando com a mão É... Mas tá quebrado Então, pera aí, nós vamos primeiro tirar toda essa terra A ver lá embaixo, pra botar Vão deixar lá de baixo Entendeu? Porque aqui foi muito quebrado Já tá quebrando, só de pegar na folha Tá tudo errado, coitadinho Aqui corrige, sim Corrige Tira aqui a terra, ó Não pode encostar no tronco, Marcelo Ó, leva a madeira, leva a terra um pouquinho mais pra lá Isso aqui Gente, lembra, isso Sobreviveu Não, limpa bem mais fundo, vai limpando Nós vamos pegar um lá embaixo Isso, puxa longe Isso, ó Depois você colocar bastante folha Lembra colocar a terra por cima, pro vento não levar? Pronto, depois você dá uma aguada aí De alguma água ali E não pode usar essas folhas Essas folhas tem que... Não, folha da planta e nega fora Tem que ver... Depois de quanto tempo? Na semana que der Sistema num tambor, num lugarzinho Que todo mundo não... Vamo procurando o que nós vamos achar aqui Cuidado pra não pegar os tronquinhos Vai limpando Pra parecer bem fruto É, temos que escolher um Vamos escolher um Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A gente vai comprar a mateira aqui Vai tomar o que você pode Se não vai comprar a mateira aqui Vai fazer um Ah, tá bonito É, sobreviveu Ela tava sequinha, né Não é? Se não, não é? É, se não O que é? É o tio É o tio É o tio É o tio É o pão É o pão e do gavo É só essa mesmo? Eu acho que tem que tirar o pé de mão. Por gentileza, aqui em volta, abaixa mais com a enxada. Já achamos o caminho dela. Bem longe. Isso, vai. Com a ponta da enxada, enfia no chão. A ponta da enxada. Bate no chão. Isso, assim. Vai ficar longe dela. Longe dela. Vai sofrendo. Dois palmos longe. Dois palmos. Fazer essa terra longe. Longe. Isso. Vai rodeando. Vai rodeando. Fazer um buraco. Isso. Vai rodeando. Longe. Assim que é roubo o chão. Imagina agora, fofô na terra. Se você jogasse agora um copo de calcário e mexesse na terra, já está corrigindo o ambiente da planta. Você jogou um copo de calcário na batata doce? Longe. Tem calço. Fofô. Isso. Vai tirando os torrão. Vai fofô na terra. Mas só em volta, né? Só em volta. Vai tirando o torrão. Assim como ele está fazendo. Está certo. Isso. Vai fofô na terra. Vai quebrando o torrão. É assim que você corrige uma terra morte. Vai entrar ar agora. Se jogava calcário. Tem sol. Tem ar. A terra vai começando a viver. A gente tem que virar para o tratorzinho pequeno. É isso. Pouca virada, mas com calcário. Entendeu? São correções a etapa, pessoal. Está muito ruim. A etapa. Aí também passa a tinta. Pode. Esse aqui do meio. Não tira, não. Vira, quebra, quebra. Sem pegar na planta. Quebra assim. Obrigado. Isso, isso. Vamos achar o torrão lá embaixo. Eu quero ver se ele está podre lá embaixo. Eu quero ver o torrão lá de baixo. É isso que eu quero ver. Vai. Tira o torrão. Tira o torrão. Vai. Ah, achei que eu queria. Pronto. Olha lá. Agora ela está respirando. Olha lá. Agora chama a planta. Parou. Olha só. É que eu queria achar isso aqui. É. Olha lá. Mais um pouquinho aqui, ó. Só com a ponta. É. Sem pegar na planta. Daqui pra lá, ó. Daqui pra lá. Vai. Com a ponta. Isso. Vai. Vai afundando. Vai afundando. Vai afundando. Sem bater na planta. Agora vira de lado. Vem daqui pra lá. Isso. Sem pegar na planta. Cuidado devagar. Vai. Vai rodeando. Vai rodeando. Você tá vendo, ó. Você tá rodeando sem pegar a planta. Olha lá. Tira o torrão. Vai. Puxa. Puxa. Agora ela apareceu. O que era aquela planta? O que que é agora? Fala pra mim. Ela tá respirando. Vou ter que tirar esses galinhas, né? Muito bem. Achamos ela. Essa planta tá inteira em pé? Ou tava melhor antes? Não, tá inteira. Melhor agora, ó. Muito bem. Cara, vai. Bom, tá bom, tá bom. Cuidado pra não bater na enxada e tirar as cascas, viu? Toda a gente. Quer achar maçã? Ó. Eu vou deixar só essa haste. Pra provocar brotação nela, agora. A planta que é essa? Acerola. Acerola. Sabe quem trouxe a acerola? É. A mulher do... A mulher do Samuel. Agora o que precisa? Uma pontaleta pra gente por aqui. Amarrar ela na pontaleta pra ninguém pisar em cima. Organização. Uma pontaleta. O que você conseguir? Pode ser um bambu. Serve, serve. Pega o martelo. Vamos. Por gentileza. Pega... Pega o meu balde de água, por favor. Tá pedindo socorro. Tá aqui o martelo de... Aqui, ó. Ó. Tem um... Melhor essa ou essa? Você vê. Qual que é melhor? Essa ou... Essa ou essa? Qual? Essa aqui? Aqui, imagina mais aberto com essa terra. Abrir mais. Ia tá fofa. É. Jogava calcário. Misturava, misturava, misturava. Quando você devolvesse a terra em volta. Isso. Tá bom. Não muito longe. Vai pra cá? Tá bom assim. Primeiro que ninguém vai pisar. Cuidado com a mão. Não precisa amarrar não, né? Vamos amarrar a pontinha. Só pra ela não ficar solta. E aqui, pra ninguém pisar nela. Opa. Êêêêêêêêêêê. Aí, ó. Marquete, você vai. Mais, mais. Tem que afundar mais. Ela vai soltar. Não, tá bem, tá bem. Vou pergunto chegar a terra agora. É. Ah, vai pro terra então. É, vamos pra terra. Passa ali, ó. Por gentileza. Vou precisar daquela solhacuda outra vez. Consegue fazer? Tem mais de... Ó, tem que passar tinta ali. Tinta, tinta. Isso, ó. A tinta aqui, que tá feio. Cicatrizes e aqui, ó. O doutor vai... Cicatrizes. O remédio de cicatrizes a serão, ó. Aí, agora parece uma explantação, né? Essas folhas não tem que tirar tudo, senhor? Pode abrir um pouquinho mais, senhor. Pode tirar um pouquinho, porque ela vai sofrer muito sem folha. Ah, tá. Fechei um pouquinho, senhor. Abrir mais a coroa. Abrir mais a coroa. Tem que abrir mais, vamos abrir. Nós vamos abrir mais a coroa, senhor. Ah, a gente espera aí. Ó, por gentileza, vamos abrir mais a terra, mas um palmo assim, ó. Que traz essa terra pra lá, faz favor. Vamos treinando. Você colocou um mijo aí? Nem, não, não coisa. Não, não faz mal. Isso, vai rodeando. Vai vindo e vai rodeando. Vocês tem que ter aqui o chadão, viu, também. Tem o chadão? Aí faz com o chadão, tá? Olha essa goiabeira. Agora você vai fazer sozinho, ó. Não vou nem abrir a boca, ó. Treina lá, ó. Treina lá. Vão lá, vão lá, vão lá. Treina lá. Isso, assim mesmo. Aquele nem é mais cheio de ramo, ó. Você vê que afofar a terra com a terra morta, você afofa, a terra vai tendo vida, porque vai entrando ar. Você entendeu? A terra vai ficando solta. Uma terra dura dessa... Você acha que vai acontecer alguma coisa? Não, não. Então a primeira coisa agora é afofar toda essa terra com a terra. É, não afofa? Vida, concreto. Só morta essa terra. Vamos tirar essa terra, desviar ela? É, sobe um pouco, só pra abrir pra... A terra, aí você quer um estorrão, só pra ela ficar fofinha, mas depois a gente volta lá no lugar Eu acho que é uma... millions de pessoas que vão ser ocupadas, né? Eu sei. Biola, banho, 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 banho... Eu sei. Eu tenho que ir pra ter... Eu tenho que ir pra ter isso aí. E agora eu ir pra ter isso aí. Eu tenho que vir pra dar a gente. Eu vou passar aqui no fundo. Eu quero passar aqui no fundo. Eu tenho que ir pra ficar... Só te dar um jeito, só... Então eu tenho que ir pra conversar aqui. Faz um favor, quebra o torrão e puxa a terra pra fora, puxa pra fora e quebra fora, você quebra melhor, isso, puxa o torrão, quebra, isso, aí você trabalha melhor, quebra à vontade. Tem um japonês ali seme, ele usa um adubo azul, não, não, você não usa outras coisas aqui. Não, não, aquele azul não é fumo, aquele é fósforo, é o japonês, é, mas vocês vão usar outra coisa, coisa luta, aquilo ali é muito tóxico, isso, puxa pra fora, isso vai quebrando o torrão com as costas dentro, puxa o torrão, puxa pra fora primeiro, lá fora você quebra melhor, você espalha assim com a enxada e quebra o torrão solto no chão, você quebra melhor lá, assim. se vê, tava lá no fundo né, ia morrer, ia podrecer. é, nós passávamos aqui, ela pediu o sopão no chão. e aí? óh, eu vou fazer errado. eu vou fazer um pouco, gente, o senhor está muito baixo, tá. ok, eu vou fazer um pouco, óh, cuidado à raiz dela. Não, não. Não é que... É assim, ó. Quebra o torrão assim com as costas. Vai quebrando e puxa com a enxada. Puxa pro teu pé, quer ver? Você não quebrou? Solta a terra. Isso. Afopa ela. Isso. Vai quebrando e vai puxando. Depois volta. Você já comeu a batata? Não, cara. Come a batata. Quando jogar calcário. Joga calcário no chão, o tratorzinho de limão vai virar essa terra toda. Já começa a respirar. Depois que com as vandioca, aí vem um trator maior com assoarado. Pra virar mais a terra. Aí já começa a respirar. Um ano. Mas isso pode ser um ano? Não. Isso aí não vai dar mal. Vocês vão tirar o melhor quebra e desculpa. Pega pra mão.